Galerinha do YouTube, vamos comer esse estrogonofe? E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Laura, esse é o Veg com Carinho, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o melhor estrogonofe vegano do mundo. Então, se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal também, pra apoiar o nosso trabalho. Mas é claro que eu não vou fazer esse estrogonofe sozinha, né, gente? Até porque já passou da hora de apresentar pra vocês o André, e ele vai me ajudar a fazer esse estrogonofe maravilhoso hoje. Então, galera, eu sou o André, a gente se conheceu muito novinho, né, na natação, e o universo não quis que a gente descansasse, agora a gente tá na faculdade junto. É, gente, o que aconteceu? Eu desisti da psicologia e ele desistiu do direito, e a gente acabou caindo na mesma sala da publicidade, e a gente se reencontrou, agora a gente é mais amigas do que nunca, né? Mais amigas. E, gente, além do André ser aí, meu amigo de longa data e também ser da minha sala na faculdade, ele também é um funcionário CLT do Veg com Carinho, pra quem não sabe. Ele que faz toda a parte de comunicação aí com as marcas, de atendimento ao cliente, e ele também me ajuda com o blog. Então, pra começar, amiga, a gente precisa fazer um mise-en-place, né, que é deixar todos os ingredientes que a gente vai usar mais ou menos prontos ali, e se precisar também já previamente preparar isso. A base do nosso estrogonofe é grão de bico e cogumelo, então o primeiro passo é limpar e picar os cogumelos. Só que, gente, tem um detalhe muito importante sobre o cogumelo, que é o seguinte, a gente não pode lavar ele, né, e colocar ele debaixo da água, como a gente faria com outros vegetais, porque o cogumelo é uma esponja, e se a gente fizer isso, ele vai absorver toda a água, não vai pegar nenhum tempero, e não vai ficar bom. Então, como a gente vai limpar o cogumelo? Com um paninho úmido. Não, corta. A gente vai limpar ele com um paninho úmido, passando assim por fora e tirando o excesso de terra. Aí, gente, o cogumelo Paris eu vou cortar em quatro, e o shiitake eu vou fazer em umas tirinhas, assim, né, se bem que ele tá bem pequenininho, eu vou cortar aqui do jeito que der. E aí, gente, é o seguinte, eu tô usando aqui o cogumelo Paris e o shiitake porque eu gosto muito de cogumelo, eu adoro misturar tipos diferentes na mesma receita, mas você pode usar só um tipo de cogumelo, ou não usar nenhum cogumelo, gente, esse estrogonofe é super livre, você pode fazer do que você quiser. Agora que os cogumelos já estão todos preparados, chegou a hora de cortar a cebola e tomate. Gente, eu adoro colocar a tomate no estrogonofe, porque eu acho que dá aquele... sabe? Aquela texturinha, assim, eu acho que fica maravilhoso, mas, é claro, você pode não colocar se você não quiser. Amiga, então eu vou cortar a cebola e você fica com os tomatinhos, tá bom? Belezinha. Agora que já tá tudo picadinho, a gente vai pro estrogonofe, né amiga? Sim, finalmente. Então, pra começar, a gente vai colocar um fio bem generoso de azeite numa panela. Agora a gente vai deixar isso aqui esquentar bastante, porque a gente vai jogar uns cogumelos aqui. Se os cogumelos entrarem frios na panela, eles não vão ficar com uma textura boa, vai ficar bem borrachudo. Então, espera esse azeite esquentar bem. E a gente vai começar pelos cogumelos, não só porque eles precisam de mais espaço pra conseguir dourar e caramelizar, mas também que eles vão deixar um sabor muito gostoso na panela, quando a gente for refogar a cebola e o resto dos ingredientes. Amiga, se bem que você já comeu, né, um estrogonofe que eu fiz uma vez? Já, ele já é famoso, tá? Ah, é o... inclusive o tempero, as milhões. Da outra vez, na verdade, a gente não fez com o cogumelo, né? Foi com tofu. Foi tofu e grão de bico. Só que esse aqui vai ficar muito melhor do que aquele estrogonofe que a gente fez, porque aquele dia foi uma comida muito assim, sabe? Do dia a dia e tal. Aqui vai ser bem crachadinho, assim, tomando cuidado com cada etapa, pra ficar assim... Maravilhoso, você vai ver de vez. Gente, aí quando o cogumelo chegar nesse ponto aqui, que ele tá bem assim, pegando no fundo da panela, começando a caramelizar, a gente já pode entrar com a cebola. Agora que a gente tá nesse ponto, a gente vai colocar uma pitadona de sal, pra ajudar no sabor e ajudar também a cebola murchar. Quando tiver nesse ponto aqui, ó, que a cebola já deu uma murchadinha, ela já tá querendo começar a dourar, a gente vai entrar com o alho. Aqui a gente tá usando um temperinho de alho já pronto, mas você também pode usar o alho picadinho, laminado, do jeito que você quiser. Então agora finalmente chegou a... Então agora... Então agora finalmente chegou a hora de colocar os tomatinhos que eu piquei, né? Tomatinhos picadinhos... E aí, gente, a gente vai refogar esses tomates até eles ficarem bem macios, sabe? Desmanchando na boca, aí sim a gente pode entrar com o grão de bico. Mas aí deixa um tempinho aí, vai refogando, deixa ele curtir aí o calor da panela, e já já a gente coloca aí os seus ingredientes. Tá vendo, gente? Esse aqui é o ponto. Aí a gente já pode colocar o grão de bico. E aí, gente, depois de um tempinho refogando, a gente já pode temperar. O estrogonofe eu gosto de fazer o básico, assim, então eu coloco só um pouquinho de páprica mesmo. Aqui a gente já colocou alho, já colocou cebola, já colocou sal, vai colocar o resto dos ingredientes também. Então eu vou colocar só uma pápricazinha aqui, que é um dos meus temperos preferidos. Essa aqui é a defumada, mas você pode temperar como você quiser. E agora, para deixar o estrogonofe com aquele gostinho que a gente conhece, a gente vai colocar um pouquinho de extrato de tomate, ketchup e mostarda. E agora, né, gente, vocês devem estar se perguntando, tá, mas cadê o creme de leite do estrogonofe, né? Porque estrogonofe, obrigatoriamente, tem creme de leite. Aqui, claro, eu fiz um creme de leite vegano. Gente, o que eu fiz? Eu cozinhei inhame, né? Bati no liquidificador com limão, com alho, com sal, com azeite. A receita vai estar aqui embaixo, a receita já está no blog também. Então não se preocupem com as quantidades. E aí eu vou colocando aos poucos na panela até ele chegar na cozinha que eu gosto. E agora a gente vai finalizar com um verdinho, no caso a gente está usando cebolinha, que eu adoro. Mas você pode usar aí o tequerinho que você quiser, pra dar uma finalizada. Gente, olhem que lindo que ficou o estrogonofe, vegano, perfeito, muito saboroso e facílico de fazer. E é lógico que a gente vai servir aqui com arroz e batata de pás. E agora é hora de quê? De provar, né? Por favor! Então vamos dar a nossa avaliação pra estrogonofe. Tá muito bom, não tá? Eu não tenho nem palavras. O seu cogumelo tá perfeito. Melhor parte do estrogonofe, sério. Não fala 100 grão de bico, a bica. Mas tá muito bom. Arrasamos, bora. Tudo! E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que a receita completa, com todos os detalhes e medidas, vai estar aqui embaixo na descrição. É só acessar meu blog. Um beijo e até a próxima!